O sistema brasileiro de televisão SBT foi condenado a pagar indenização ao escritor Benedito Rui Barbosa, autor da novela Pantanal, que foi sucesso nos anos 90. O STJ entendeu que houve danos morais e materiais quando a empresa fez uma reedição da novela há oito anos. Os ministros da terceira turma aceitaram o recurso do autor da novela Pantanal, que foi exibida inicialmente pela Rede Manchete e reprisada entre 2008 e 2009 pelo SBT, que comprou a massa falida da emissora. Na ação, Benedito Rui Barbosa alegou que realizou o contrato com a Manchete até o ano 2000, mas que não havia autorizado nova exibição da obra. O autor defendeu ainda que o SBT editou cenas e diálogos da história, o que violou o direito moral do romancista. Ele pediu indenização por danos morais e patrimoniais para o SBT e o caso veio parar aqui no STJ. O relator, ministro Moura Ribeiro, entendeu que Benedito Rui Barbosa tem direito a danos morais e patrimoniais, já que o SBT veiculou e editou a obra sem consultar o dramaturgo. Este advogado especialista em direitos autorais explica que os valores da condenação ainda devem ser calculados. Basicamente, o que haverá de ser pago é um valor por conta da ofensa aos direitos patrimoniais, isso terá que ser contabilizado, ou seja, quanto que o autor teria que receber se ele tivesse feito mesmo um contrato com o SBT para a exibição dessa obra. Quanto que seria isso? Calcula-se por valor de mercado, tem uma série de formas de você calcular, mas haverá que se pagar uma indenização em virtude desses danos patrimoniais. Por outro lado, também vai se quantificar, vai se arbitrar um valor em virtude da ofensa aos direitos morais do autor.